Hoje foi dia de mobilização e conscientização da separação do lixo para melhorar a coleta seletiva. O repórter Leonardo Ferreira acompanhou essa iniciativa lá em Ceilândia. Quando essas mulheres chegam e descem do carro, o trabalho começa com palmas e o famoso... Vou de casa! De casa em casa. A conversa é rápida para conscientizar os moradores a separar o lixo. Dionísio confessa, nem sempre faz isso. Sempre eu misturava, mas eu sempre separava alguma coisa, né, quando tinha muito lixo. Mas é bom começar a fazer o dever de casa, Dionísio, porque os dados assustam. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Lixo Zero, Brasília é a cidade que mais gera resíduos no país. Por dia são 4,5 toneladas. A capital do país também é uma das que menos recicla. O levantamento revela que 35% do que é descartado poderia ser reaproveitado. Apenas 10% vão para as empresas de reciclagem. Depois da visita, Dionísio aprendeu a lição. É importante, né, porque ajuda os outros, né, as pessoas a dar reciclagem, né, para eles, os trabalhadores que precisam, né, separar, usar esse lixo, essa mistura, né, que é o seco, para eles usarem no trabalho deles. A palavra-chave é mudança de comportamento. O lixo tem dois caminhos. Pode ser reciclado, reutilizado e virar matéria-prima, ou contaminar o meio ambiente e causar um desequilíbrio ecológico. Quem decide é você. Nilo dá o exemplo aos 67 anos. Ele separa latinhas, papelão e garrafas PET. Se você jogar no meio da rua, deixar, no caso, uma chuva, uma ostra, que está chovendo direto, vai para o esgoto, vai para a utopia, as canaletas que tiver aqui. Lá lá que não tem, mas lá tem lugar que tem. A, o meu fala, o boeiro, né, e essa coisa vai para lá, vai etupir, vai dar largamento, né. Recado dado, Nilo. Antes de ir embora, ele traz lá de dentro centenas de anéis de latinha. Além de ajudar a preservar a natureza, faz caridade. Isso aqui se separa porque vai para Minas Gerais, com o pessoal que troca isso aqui por cadeia de roda. A campanha do SLU passou por Taguatinga, Braslândia, e agora está em Ceilândia. Mais de 4 mil casas já foram visitadas. A gente é bem recebido, tem muitas dúvidas, muitas pessoas já fazem a coleta, a separação corretamente. Aquelas que têm dúvidas, a gente vai esclarecendo na medida das dúvidas deles. Separar o lixo é assunto sério e quem descumprir pode pagar multa. De 50 reais a 5 mil reais, né, vai depender de cada situação. Isso aí quem faz é o DF Legal.